Filósofo de quase 40 anos assiste a série adolescente Heartstopper e se emociona. Se emociona muito. Entenda o caso. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, dessa vez com o nosso vídeo de cultura pop e filosofia. Dessa vez, como vocês viram aí na introdução, vou conversar com vocês sobre a experiência desse filósofo aí quase com 40 anos que decidiu assistir a série adolescente, jovem, né, Heartstopper, em que dois meninos, dois jovens se apaixonam e vivem uma história de amor e acabou se emocionando, e muito, como eu falei no começo do vídeo. Essa série, que eu relutei muito tempo pra ver, mexeu comigo. E eu vou te explicar porquê, eu vou fazer uma ponte filosófica, calma que esse vídeo aqui não é só pra eu dizer pra vocês porque eu vou sair da série, mas também eu vou dizer pra vocês uma teoria sobre a fantasia e por que a fantasia é tão importante, né, na arte e na cultura. Mas antes disso, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, eu já vou te pedir no começo do vídeo, se inscreva no canal, tem muita gente vindo aqui assistindo os vídeos e não se inscrevendo. Isso não ajuda o nosso projeto que quer crescer, quer ser maior, quer chegar a mais pessoas. Ah, mas também tem outra coisa. Se você já se inscreveu, tem que curtir no comecinho do vídeo. Isso também ajuda a engajar aqui o nosso conteúdo. Além disso, se quiser, é só você compartilhar esse conteúdo, também deixar o seu comentário aqui embaixo e apoiar a gente se tornando membro desse canal. Aqui nesse botão aqui embaixo, seja membro. Muito bem, esse ano, não sei quando, não peguei as datas, mas esse ano acabou passando na Netflix a segunda temporada de Heartstopper, baseada numa série de livros de HQs, que conta, como eu falei pra vocês, a história de dois jovens, dois meninos, que se apaixonam e vivem uma história de amor na época do colégio, e também ali envolto a outros dramas de adolescentes jovens com seus sentimentos, com seus sonhos, com as suas vontades, com suas famílias também. Bom, pegando essa sinopse, eu, como eu tava lá quando começou a primeira temporada, eu pensei assim, não é pra mim. Não gosto dessas séries, assim, com uma temática tão jovem, mesmo porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tô aí já com 38 anos, e por isso eu acreditava que essas séries não tinham muito mais o que me dizer, né? Também tanto que eu parei de ler até histórias assim, parei de me importar, inclusive, com histórias assim, pra dizer que não, quanto há pouco tempo eu ainda trabalhava dando aula pra adolescentes e pra jovens, eu colhia deles ali algumas referências, aí, por causa disso, eu ia atrás, né? Pra ficar por dentro do que tava acontecendo no mundo das séries, dos filmes, das músicas e tudo mais, pra não ficar tão pra trás assim, mas, o que acontece? Eu fazia isso pra ter assunto com eles, pra poder filosofar a partir disso com eles, inclusive, esse canal nasceu um pouco com esse propósito, e essa playlist também, que tá aqui desde o começo do canal, nasceu também um pouco com esse propósito, pra fazer essa ponte. Enfim, acabou que eu parei um pouquinho pra fazer o doutorado, e não mais me importei com essas coisas por causa dos alunos, né? Então, e por mim mesmo, não tinha mais por que me importar. Acontece que eu vi o Borburinho, vi as pessoas falando, vi as pessoas comentando, vi que as pessoas estavam falando bem da série, mas ainda assim, resisti à primeira temporada, e agora eu assisti a primeira junto com a segunda, e tenho o que dizer, e por isso tenho o que dizer aqui, no Filosofaz pra você. Bom, como eu falei, eu não vou ficar trabalhando aqui os personagens, os dramas, eu vou falar da minha experiência de filosofia, tá? Então, segura aí. O que me pegou inicialmente na série, pessoalmente, foi que a série pequena, poucos episódios, dá pra maratonar, assim, em poucos dias, mas logo no primeiro episódio, eu já tava percebendo que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Me pegou no lado bem emocional, e eu me vi até com os olhos lacrimejando por causa do que acontecia ali. E aí, se você já assistiu, provavelmente sim, mas pelo menos você já deve imaginar o que acontece, né? Eu peguei me questionando por que que eu tava emocionado. E aí, né, eu não maratonei todos os episódios, eu fiz questão de fazer ali um intervalo, né, de um dia ou de algumas horas, de manhã, uma noite, pra poder pensar sobre isso, sobre as coisas que eu tava sentindo, e reparei que, claro, né, não é novidade pra ninguém aqui, por eu ser um homem gay, e com as minhas relações todas também atribuladas durante a vida, por causa disso, relações familiares, relações amorosas mesmo, amizade, todas as relações, a relação comigo mesmo, todas, né, bagunçadas, por causa dessa minha identidade, acontece que eu fui pra série, eu tinha criado o imaginário de assistir a série, achando que eu ia assistir uma repetição do que eu já tinha visto antes, na TV, nos filmes, e também nos livros, e ao mesmo tempo que eu já tinha ouvido de amigos, pessoas próximas, que é, pessoas do, do mesmo, do mesmo gênero, ou pessoas de gêneros diversos, né, vou colocar assim, porque a série trabalha com muita diversidade, toda vez que vai tentar se relacionar, sofre, nossa, Bruno, mas aí todo mundo que tenta se relacionar, sofre de alguma maneira, claro, gente, casais heterossexuais, cis, também sofrem, eles também sofrem por amor, pela distância, pela saudade, pelos desejos que não sabem lidar muito bem ainda, mas a questão ali que eu tava esperando, era um sofrimento mesmo, sabe, famílias brigando, jovens principalmente, né, sendo expulsos de casa, violência, isso habitava o meu imaginário, violência, pessoas sendo violentadas por serem quem são, e aí, eu fui vendo que a história tava seguindo, como qualquer outro romance adolescente, de pessoas heterossexuais, cis, gêneros, aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui, ou na verdade tem uma coisa muito errada comigo, que tava esperando essa questão, e aí, eu fui elaborar melhor os meus pensamentos, antes de ir pra teoria, eu fui pra minha própria vida, e eu percebi que, como eu falei aqui antes, todas as minhas experiências com isso, tinham sido dolorosas, a minha, a minha saída do armário pra minha família foi dolorosa, as minhas primeiras relações foram dolorosas, as relações das pessoas que eu tava vendo ao meu redor foram dolorosas, e eu, é, saí do armário, né, vamos dizer assim, numa época em que, é, já podia se falar muito disso, mas ao mesmo tempo já tinha muita notícia sobre isso, né, no sentido de violência mesmo, pessoas, é, LGBTs que sofriam, né, com violência na rua, parece que é ano passado, mas não tá, né, mas ainda hoje, muitas pessoas são mortas por causa disso, muitas pessoas são, têm seus direitos, é, limitados, retirados por causa disso, mas eu tô falando de uma época em que, por exemplo, aconteceu de uma pessoa ser violentada com uma lâmpada no meio da paulista, sabe, é, de todo dia a gente ouvia histórias assim, e aí eu pensava, bom, é, será que tem espaço pra esse tipo de relação, pra esse tipo de identidade, ainda hoje? E tudo que eu passei como uma pessoa já, é, mais velha, experimentando os seus desejos, a sua sexualidade, foi tendo esse modelo de afetivo como parâmetro, né, ou seja, a mínima felicidade que eu experimentava nas minhas relações, né, familiar, e como eu falei com todas as outras, até as relações que eu mantinha com outras pessoas, eu achava que era como se fosse uma gota no meio do oceano, como se fosse uma coisa que acontecia de vez em quando, porque a regra mesmo seria o sofrimento, o silêncio, a angústia, não poder levar um namorado pra uma festa de família, não poder falar sobre isso abertamente com os amigos, não poder falar isso abertamente na internet, ou seja, porque tudo isso me levaria, me colocaria num lugar de fragilidade, de sofrimento. Acontece que a série, a série me levou pra um lugar de pensar, bom, existe aqui uma história de, de uma tranquilidade, né, não sem problemas, óbvio, como toda relação, como eu falei, mas de uma tranquilidade de viver isso, e eu não vivi isso nem na minha vida adulta, quando eu pude finalmente lidar bem com a minha sexualidade, muito menos ainda na minha juventude, ou seja, na minha juventude, é o momento que eu mais engoli isso, e aí eu pensei, poxa vida, uma das coisas que eu cheguei à conclusão, e acho que mais pessoas também como eu, né, como que nós LGBTs, temos uma adolescência tardia, porque uma série de adolescentes está falando comigo ainda hoje, porque coisas que eu deveria ter vivido lá na adolescência, sabe, de levar namoradinho pra casa, de beber e fazer umas merdas, de se colocar, porque até isso a gente não faz, né, a gente tem medo de se colocar na situação de fragilidade na adolescência, nem é meu caso exatamente, porque na minha adolescência eu tava mais envolvido com a igreja, mas a gente não tem medo, a gente tem medo de se colocar em situações de fragilidade, justamente porque a gente pode ser morto a qualquer momento, então, e pessoas, né, heterossexuais cisgêneros, como eu falei, elas vivem essas aventuras, essas coisas de dormir até mais tarde, ficar na casa do amigo, de namorar, de se apaixonar, de se apaixonar rapidamente, e isso a gente vai incubando, né, e isso a gente vai deixando pra mais tarde, essa é a minha experiência, mas o que que me levou a filosofar a partir da série, e aí eu vou trazer pra vocês aqui agora. Primeira coisa é, uma frase que nós LGBTs ouvimos muito durante a vida, principalmente num processo que a gente tá se entendendo como LGBT, se aceitando, se amando, e assumindo também tudo que isso significa, e eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu amo, quando aconteceu isso comigo, foi, ah, tá bom, viva aí a sua vida como você quer, mas sem muito alarde, sem dar muita pinta, ou sem expor demais, ou sem alardear demais, por quê, e aí tem os seus porquês, mas na maioria das vezes é, porque eu morro de medo que você sofra, que você apanhe na rua, que você, sei lá, não chegue vivo em casa. nesse sentido, a gente tá falando também de uma situação em que nos são retirados muitos direitos políticos mesmo, e o principal deles é o direito à vida, à própria escolha, à própria liberdade, inclusive temos vivido isso novamente, que vai nos assombrando todos os anos, esse ano no Brasil, com um projeto que tá tentando tramitar no Congresso, de não reconhecimento de relações estáveis, pessoas que já estão casadas há anos, e até a possibilidade de que isso aconteça mais pra frente com outras pessoas, de reconhecê-las como, oficialmente casadas, uma família, enfim, e por causa desse medo, a gente até começa a viver os nossos afetos, e por causa dessa frase, como eu falei, mas ao mesmo tempo a gente começa a vivê-los no modo morno, ou escondido, e por isso nesse momento muitas pessoas até realmente passam por violências, e aí eu fiquei pensando que esses principais direitos políticos, eles têm que ser conquistados, sim, mas é muito importante, por isso que a série é importante pra mim, é importante eu acho que até pra cultura, né, a gente fazer mais produções assim, é porque a gente tava acostumado demais a povoar o imaginário da gente com aquilo que já tava no mundo real, que era violência e LGBTs, e aquilo que tava na cultura, nas telas, né, que é também pessoas LGBTs que só levavam uma paulada, sei lá, morriam de HIV, ou de AIDS, né, ou, sei lá, o casal, um deles morria, ou a família jogava fora de casa, e eles só tinham um jeito de ser felizes em outro lugar, longe das pessoas que eles amavam, quer dizer, ao tirar os direitos básicos políticos, que são importantes, também, ao levar isso pra cultura, a gente, é tirado de nós também, a capacidade de fantasiar, e é aí que eu queria chegar, tá, deu uma voltinha, mas era importante vocês entenderem isso, a nossa capacidade de fantasiar, porque toda vez que a gente olhava a nossa vida refletida nas telas por outros, por atores, por, 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 por música, sei lá, né, era sempre uma pessoa que tinha que ficar escondida, não podia revelar sua sexualidade, era sempre uma pessoa que sofria, é sempre uma pessoa que não, é, vivia as alegrias, né, de um relacionamento como qualquer outro, e aí, tudo isso povoou muito a nossa mente, a minha mente, né, e quando eu vejo uma série que nada disso é relevante, né, são só duas pessoas se apaixonando, independente, né, da sexualidade, do gênero, né, são pessoas se apaixonando, vivendo a adolescência de uma forma, é, ampla, eu penso que, poxa, que legal que hoje pessoas LGBTs, e não LGBTs também, podem ver histórias que o mote não seja o sofrimento, a dor, a limitação, a, o cerceamento da liberdade, em que pessoas estão sendo pessoas, vivendo, normalmente, né, e aí eu fico pensando, bom, a fantasia é importante, nesse caso, fantasiar, eu lembrei do Marcuse, e é ele que eu quero trazer aqui pra gente, é, o Herbert Marcuse, da, da escola de Frankfurt, ou pelo menos, né, ali, um, advindo da escola de Frankfurt, e ele fala uma coisa, não é a hora de dar aula agora, né, mas, só pra vocês entenderem, ele fala uma coisa que é importante, a fantasia, ela é uma forma de revolução, ela é uma forma de luta, inclusive, cultural, por quê? Se a gente vive nesse mundo, que ele vai chamar de mundo unidimensional, em que importa é a mercadoria, o que importa é o consumo rápido, o que importa são os lucros, né, o capital, e aí, o status quo precisa permanecer como está, a fantasia é a única capaz de produzir uma rachadura desse tecido social, e levar a gente a ver além daquilo que já está aí, ou seja, quando eu olho por esse, por essa rachadura, uma série como Heartstopper, é, eu enxergo um mundo possível, possível, em que os LGBTs podem viver os seus afetos como qualquer outra pessoa, mas isso não me foi dado em nenhum outro, é, é, produto cultural, porque não interessava que esse mundo, que fosse assim, é, continuasse existindo, e aí, a fantasia, ela tem essa possibilidade de nos arrancar daqui, tirar desse mundo, mas não pra gente negar esse mundo, não pra gente, viver no mundo da imaginação, da fantasia, não, mas pra gente voltar pra esse mundo, e exercer sobre ele, o que eu tô fazendo agora, é um pensamento crítico, ora, todo mundo tem de, se os meninos, heterossexuais, cis, ou pelo menos que momentaneamente se entendem assim, crianças, adolescentes, chega em casa, e tem a capacidade de falar que tá gostandinho, né, aqui em Minas a gente fala um pouco isso, gostandinho, tá gostando um pouco de uma colega, de alguém, ou até escreve o nome no caderno, e isso abertamente a família ri, acha graça, convida a menina pra vir na festa de aniversário, que isso possa ser possível pra meninos que são LGBTs, ou meninas, ou menines, né, sei lá quem, pessoas que são LGBTs, vivam seus afetos normalmente, e claro, nos limites que qualquer outra criança também foi tratada, a questão é, gente, não é uma sexualização da infância, não é uma sexualização da adolescência, não é uma sexualização da juventude, a questão aqui é, por que que pessoas, é, consideradas, né, dentro do campo da heteronormatividade, podem viver certas coisas, fantasias mesmo, fantasiar, de mandar um bilhetinho, de namorar, de dar um beijinho, de, da família até achar graça disso, de viajar junto, não sei o que, e as pessoas LGBTs não podem, e mais, então, a série, ela, ela traz isso até pro campo da família, a família aceitando, a família, é, fazendo uma ponte entre as duas pessoas, conversando, lidando com seus problemas, normal, ou seja, é muito engraçado dizer isso, mas, é, engraçado não, é fatídico dizer isso, que a normalidade da série me, me emocionou, e é isso que me fez pensar que, por que que, não é normal isso, né, então, é a fantasia, é esse poder da fantasia, além disso, eu queria trazer aqui uma outra contribuição teórica, que, acho que reforça essa, essa outra contribuição, puxando essa sardinha aqui, pra minha lata, né, é do Deleuze, num vídeo que, num vídeo, num texto que eu já fiz vídeo aqui no canal, chamado Ato de Criação, que lá, ele fala que, a arte tem essa capacidade, de construir, ou de apontar, pra futuros, que não existem ainda, então, quanto mais a gente, é capaz, de não repetir um discurso, que já existe sobre alguma coisa, assim, de ser mais criativo, apontar pra novidade, ou pra aquilo que deveria ser, não mais novidade, né, mas a arte também cumpre o seu papel, de ser disruptiva, de ser, é, criativa, mas também de ser revolucionária, inclusive, vou deixar o vídeo aqui em cima, pra vocês assistirem, se vocês quiserem, essa revolução, que tipo de séries como essa fazem, que fez no meu coração, né, os meus sentimentos, né, que mexeu com o adolescente, que eu achei que, que tinha morrido, ou que tava abafado dentro de mim, mas que tá aqui ainda, é capaz de fazer com pessoas, é, fora de, né, desse contexto, nos dias de hoje, e que, leve essas pessoas, a não mais viver, aquilo que a minha geração, as gerações anteriores, que foi pior ainda, obviamente, viveu, que é, engolir os seus afetos, e, é, deixar isso pra viver mais tarde, por que que a gente não pode viver as etapas da vida como todo mundo, né, e aí, assim, eu espero, né, que tenha mais, porque, como diz o Deleuze também, há muito no campo da virtualidade, tem muita história, muita coisa, muito, muito a se fazer no campo da virtualidade, que a arte é capaz de atualizar, a arte é capaz de colocar aqui, e a arte é capaz de mostrar aqui, a arte, nesse caso, eu tô dizendo série, né, considerando, tirando aqui a camada, obviamente, na indústria cultural, me desculpa aí, Marcuse, né, mas, vamos lá, vamos levar isso como arte, sim, porque a atuação, e, tudo que tá envolvido ali na série, também é arte, bom, dei uma volta gigante pra dizer, essa arte, né, também não é exclusiva, desejamos ver essas representações em outros lugares, a literatura é muito boa de fazer isso, ela já tá bem mais à frente, né, mas também na artes plásticas, na fotografia, é, sei lá, em outros tantos lugares, em que a gente possa ocupar esses espaços, mas não pra retirar outras pessoas, mas pra dizer, olha, também existe esse tipo de, de modo, né, existe esse modo de existência, existe esse modo de afetividade, existe esse modo de relação, e de identidade, de gênero, e seja o que for, nesse caso, eu acredito muito que, essa série tem muito a dizer, mais pra pessoas LGBTs, mas também muito pra quem não é, porque pra, ao enxergar, você que não é LGBT, tá me assistindo até aqui, espero que sim, né, e tenha se inscrito do canal, se você se inscreveu, é, talvez seja uma, uma coisa boa, porque se você se inscrever, se 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 inscrever nesse vídeo, é algo bom, eu não preciso ter você por perto, é, pra você que não é LGBT, poder ver que, olha que legal, esse mundo, em que pessoas vivem seus afetos, inclusive, né, foi uma coisa que ficou aí, a internet falando, ah, eles não transaram até hoje, não sei o que, duas temporadas e tal, que não precisam viver a sexualidade dessa forma, né, podem viver como qualquer outro casal, né, e é naturalizado, é normalizado, porque, isso não está fora do campo do possível, então nós precisamos, é, filosoficamente, e aqui na minha área de pesquisa, né, artisticamente, puxar, isso que já existe, nas nossas imaginações, nossa fantasia, tirar tudo aquilo que, que está obscurecendo, né, que está apagando isso, da nossa capacidade de imaginar outros mundos, e fazer realizar, primeiro na arte, pra que depois o mundo possa, possa se espelhar nisso, e dizer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, viver os seus afetos, é, no tempo em que todo mundo vive, bom, é, se você chegou até o final desse vídeo, eu queria muito ler o seu comentário aqui embaixo, sobre tudo que eu falei aqui, sério, ou, ou sobre o que eu, eu trouxe teoria, se você assistiu, se você não assistiu, se você deu vontade de assistir, se você discorda, é, vou tentar responder alguns, tá, os primeiros aqui, porque esse é o tipo de vídeo que eu quero trocar ideia, além disso, vou deixar aqui do lado, dois outros vídeos sobre cultura pop e filosofia, talvez eu deixe um sobre cultura pop e filosofia, e um sobre, eu nem sei se tem algo sobre o Marcuse aqui no canal, se eu não achar, vou deixar aqui no final, se eu achar, eu vou deixar aqui no final, se eu não achar, vai ficar como um dever de casa, pra eu fazer um vídeo mais sobre isso, bom, muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê na próxima, tchau!